Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje estamos aqui novamente para mais um episódio de CraftGames. E no episódio de hoje estamos aqui junto com o Mano Soldado. E aí, cara, beleza? Fala aí Davi, beleza, mano? Beleza, véi. E, mano, pro episódio de hoje nós vamos fazer uma farm de afogado. E não é qualquer farm de afogado, não. Vai ser a melhor farm de afogado do Minecraft. Pelas minhas pesquisas, pelo que eu vi, é a melhor farm. E calma aí que vocês vão ver certinho. Não é simplesmente ir lá e construir, não. Tem vários macetezinhos que eu descobri e eu vou ensinar pra vocês. Mas, antes de tudo, eu quero fazer denúncia nessa merda de jogo. Velho, atualizou pra Minecraft 1.13, mas essa versão tá mais bugada do que nunca. Pra quem viu lá no Twitter, eu já comecei reclamando, mano, que eu entrei no meu mapa, do nada, tinha lá um chunk bugadão. Aí eu falei, ah, beleza. Deu problema aí na versão, só que eu tenho um backup. Aí eu fui lá, resolvi, tava jogando um pouco, tava lá na minha farm de pesca. Acabei usando o backup. Só que aí meu Minecraft crashou. Quando eu voltei, velho, olha a desgrama que aconteceu. Mano, eu tô puto da vida, porque isso aconteceu e o último backup que eu tenho é muito antigo. O que eu faço agora? Não sei. Perdeu a torre, né? Que nem o jogo de xadrez. Agora tem que usar o pião. Veja bem, tu não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ai, vai ser engraçadinho. Faz piada numa zona dessa. Olha só, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem o que aconteceu. E eu tô puto da vida, porque eu quero gravar meu vídeo aqui com o meu mapa tchutchuk, mas com essa merda aqui. E você tá ligado que esse chunk aí é o chunk ali do meio do mapa, né? É, então. Isso que eu queria entender por que isso aconteceu, velho. Alguém mais teve esse problema? Porque não é possível. Essa 1.3 tá me deixando puto da vida. Sem contar com os lagzinho que dá. Ah, velho. Mas, desculpem, a gente vai ter que gravar esse vídeo com essa torre desse jeito mesmo, mano. Porque eu não tenho tempo pra isso hoje. A gente tem muito trabalho pela frente. Ó, e outra coisa, gente. No episódio passado, a gente foi explorar o meu mapa aqui, tentar encontrar as coisas da nova versão. E, inclusive, uma delas era tentar encontrar conchas. Só que isso daí é muito difícil e a gente acabou não encontrando nenhuma. Mas eu falei que durante a semana eu ia estar utilizando aqui minha farm de pesca e ver se a gente conseguia encontrar algumas. E pelo menos uma notícia boa por hoje, velho. Durante uma hora aqui na nossa farmzinha de pesca, olha só que eu consegui encontrar... Tcharam! Seis conchas. Ainda, eu acho que é muito pouco, tá ligado? Não dá nem pra fazer um canalizador. Mas hoje, com a nossa mega farm de afogado, aposto que em menos de uma hora a gente vai conseguir muito mais do que isso daí, hein? Soldado, eu tava pensando em fazer essa farm de afogado adaptando a nossa mob trap. Tipo, fazendo um separador lá, jogando o zumbi pra um lado e depois os outros mobs pro outro. Isso aí é bem fácil, tá ligado? Você coloca lá um villager que atrai zumbi e depois o cachorro que espanta o esqueleto. Mas o zumbi vira afogado com tridente desse jeito? Então, eu tava percebendo que tinha algumas coisas erradas. Então, eu fui pesquisar mais a fundo e eu percebi que a Mojang tirou a possibilidade de um zumbi que vira afogado nascer com uma concha ou um tridente na mão. Então, putz, estragou com toda a minha ideia. Mas isso não tinha problema, porque me mostrou o caminho certo por onde a gente tinha que começar a nossa farm de afogado. Então, lá fui eu começar a pesquisar e fazer alguns testes debaixo do oceano. Então, gente, eu fui bem no fundo do oceano, bem nas partes mais escuras e eu comecei a fazer um teste. Eu vi que nascia bastante afogado ali, porém, fazendo alguns testes mais a fundo, eu descobri uma coisa que, pelo menos na minha ideia, não fazia muito sentido, mas no jogo funcionou muito bem. Ok, eu tô aqui em Bioma de Ocean. Esses biomas, eles spawnam menos afogado do que biomas de lago. Olha só, já cheguei até num lugarzinho aqui, ó, tem quatro afogados. Se a gente apertar aqui, ó o bioma que a gente tá, de river. Então, fazendo uns testes mais a fundo, eu percebi que nos biomas de river, a quantidade de afogado que nasce é surpreendentemente muito maior do que qualquer outro lado. Então, pra que você faça sua farm de afogado e ela tenha muita eficiência, tenha certeza que você vai fazer ela perto de um bioma de rio, tá ligado? Porque são detalhezinhos desses, mas que vai fazer total diferença depois na eficiência e na quantidade de mob que vai nascer. Ó isso, véi! Caraca! Muito mob. Ok, então já que a gente conseguiu entender mais ou menos como que funciona a ideia dessa nossa forma de afogado, vamos pegar os itens, soldado. Chega mais aqui. Tá, no caso, acho que não tem muito bloco certo, mas como a gente quer ver os afogados funcionando na farm, eu vou tentar construir ela baseado em vidros. Aqui tem um pouquinho de vidro sem tingir. Mano, quer saber? Hum... Eu acho que eu vou tingir esses vidros aqui de ciano. A gente tem corantes, né? Aí você que tem que saber. Ok, tingido todos os vidros e além disso também eu vou pegar um pouco de bloco, acho que de prismarinho, velho. Prismarinho escuro, beleza. Aqui a gente, acho que eu nunca construí nada com isso aqui, vai ser interessante, já que nessa versão agora a gente tem meio bloco dele. Da hora, da hora. Além disso, também vamos precisar de gelo, cadê? Também vamos precisar de soul sand. E por fim, é claro, a gente não vai conseguir trabalhar na água sem isso. Poção, divisão noturna e respiração aquática. Tranquilo, mano soldada. Acho que agora nós temos tudo aqui, hein? Então, meus caras, se vocês querem fazer uma bela farm de afogado, faça igual eu. Antes de você começar a construir qualquer coisa, dá uma bela analisada aí no seu mapa e tenta encontrar um lugar como esse daqui. Onde tem o bioma... Aqui, ó, cadê? Bioma de rio, porém numa área bem profunda. Porque quanto mais fundo é, mais escuro é e a chance desse bichinho nascer aumenta. Olha só, já achei um... Ô, dois! Sai daqui! Pior que eu tô achando que eles vão mais atrapalhar a gente na hora de construir, hein, velho? Não vai nada, eu te defendo. Eu faço trabalho de segurança aqui, hein? Beleza, eu vou cobrar a segurança, então. Então, pra gente começar, velho, é legal lembrar que o que vai atrair os afogados aí são o villager que a gente vai trazer aqui pro meio. E o afogado, ele detecta o villager em um raio de 47 blocos. Então, a partir desse canto aqui, ó... Um, dois, três, quatro, cinco... Ó, então até aqui esse bloco dá 47 bloquinhos exatamente da margem. Calma aí que a gente vai ter que tentar marcar essa mesma posição lá no fundo. Ó, então a estrutura base tem que ser desse jeito aqui. Lembrando, velho, que ali no meiozinho vai ser onde que a gente vai colocar o nosso villager depois. Não sabia. Então é bem simples, gente, ó. A única coisa que você precisa prestar bastante atenção mesmo é bem aqui no comecinho. Porque você vai fazer essa estrutura aqui, ó, vai aumentar quatro blocos aqui no negócio de pedra. Deixa eu tapar isso aqui, senão vai me levar pra cima. Então aqui, ó, a gente... A gente fecha deixando só um buracozinho ali embaixo. Puxa até o nível aqui onde tem as predas. E faz esse buraquinho. Isso aqui vai funcionar basicamente pro seguinte. Vai tá aqui com as bolinhas pra cima. O afogado vai chegar atraído pelo zumbi e vai ser jogado aqui pra cima, tá ligado? Da hora, da hora da visão. Vai refazer essa mesma coisa que eu fiz daquele lado em todos os outros aqui. Ó que loucura como fica o desenho aqui em cima. Mas, mano, a partir disso aqui é a coisa mais simples do mundo. A gente vai ter que erguer essa estrutura lá pra cima, tá ligado? É só puxar os blocos pra cima. Até lá em cima. Me ajuda aqui, soldado. Nós aí conseguimos o primeiro tridente antes de começar a farm, hein? Às vezes a farm fica pronta. Vai pra lá. Morre, porra! Vai! Aí, matei... Não! De novo, não. O que eu tô falando é muito difícil. Gente, eu tô aqui com a espada com saque 3. Mesmo tendo saque 3, eu tenho 11.5% de chance dele dropar. Sabia, não? Ó, então se você puxar os blocos até aqui em cima vai ficar mais ou menos assim. Soldier, agora chegou uma das partes. Mais difíceis, cara. Até suspirei fundo aqui porque... Sabe o que a gente vai ter que fazer? O quê? A gente vai ter que trazer o villager e tacar ele dentro desse buraquinho do meio. Ó, tô voltando lá pra casa que a gente vai ter que cacer esse villager aí. Vamos lá, vambora. Nossa, faz tanto tempo que eu não venho na minha farm de villager. Será que tem nego ainda trabalhando aqui? Ou será que tá abandonado? Os caras... Fugem. Vamos fogar um vagabundo, né, mano? Mano, ó esse lag aqui. É claro que tem nego. Nossa, olha as lula disso. Aí, ainda pegou o vagabundo. Boa. Tenta jogar ele aqui pro lado. Empurra ele, empurra, 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 empurra. Aê, garotinho. Aê. Não sei se vai ser tão simples não, porque ainda tem muito obstáculo pela frente. Mas vamos levar esse vagabundo. Pelo menos dá pra gente aproveitar essas áreas aqui de água, né, véi? E levar ele aqui. Vamos ver até onde que esse rio leva. De repente ele leva... Leva bem pra lá. Opa, tem um pão entrando aqui na frente. Será que a gente já conseguiu, véi, conectar o oceano? Porque se esses aqui chegam no oceano, show. Aê, eu acho que esse aqui é o oceano, soldado. Aê, garoto. Chegamos aqui no seu novo... Na nova casa, novo lugar de trabalho. Nova prisão. Não, não fala assim não. Senão espanta o villager. Ó, antes da gente colocar ele aqui, a gente vai ter que dar um trato nesse lugar. Senão o bicho vai ser afogado. Calma aí. Ó, eu fiz o seguinte, deixei só aqui o último bloquinho de água, hein? Vamos lá, agora jogar esse safadinho na vala aqui no poço. Empurra o safado aí. Não mereço isso. Empurra aí. Tá lá embaixo aí, trouxão. Tá, agora só pra tomar cuidado mesmo, também é bom a gente tapar lá e deixar ele selado no meiozinho. Caraca, eu tô feliz porque isso aqui deu menos trabalho do que eu achei que ia dar. Preparou tudo aí, Davi, não? Preparei, velho. A ideia é essa, você tem que colocar um bloco também ali em cima pra ele não ficar pulando e ali embaixo tem que tá livre pra chamar atenção dos bichão aqui. Mano, se passa e começar já a spawnar alguns, eles vão vir aqui e já vão cair na nossa trap. É, eu acho que vocês já devem ter percebido, mas essa farm é bem diferente de algumas que vocês já viram por aí. É, geralmente o pessoal costuma levar os afogados com o portal pro Nether. Porém, cara, eu tava fazendo uns testes e isso não faz a farm ser tão eficiente assim, porque quando você transfere os mobs pra outra dimensão, de vez em quando ele desespauna. Então é uma bosta pra sua farm, tá ligado? Então o que a gente vai fazer pra que a gente consiga acumular os mobs e fazer com que não atrapalhe no spawn é levar esses blocos de vidro lá pra camada 145. Ó, então agora a gente vai utilizar o nosso vidro tingido de ciano e vamos lá. Até camada 145 ou 147 que eu falei? Já nem lembro. E gente, o modelo dessa farm foi feito pelo Yunmango, mano. É muito bom se vocês quiserem fazer, acho importante dar os créditos aqui. Mas é importante caso você queira fazer essa farm e utilizar as dicas que eu dei, porque eu tava fazendo o teste mesmo e a eficiência da farm muda pra caramba. Ó, então é isso, gente. Conseguimos erguer aqui camada 145 e ficou mais ou menos assim, ó. Deixei aberto só os buraquinhos por onde que vai vir os afogados. Da hora. E agora que entra os gelos que eu havia falado pra você, Soldier. Porque é o seguinte, mano. Não é simplesmente a gente jogar um bloquinho de água em cima e esperar escorrer. Porque aqui embaixo, onde que eu coloquei a sandstone pra formar as bolhas, as bolhas elas só continuam sendo formadas em blocos inteiros de água. Se tiver uma correnteza no meio, a bolha não funciona, tá ligado? Então pra que a gente não tenha nenhuma falhazinha de lá embaixo até lá em cima... A gente vai colocar gelo em tudo. Exatamente. Pega um pouco aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faz o seguinte, ó. Você se joga aqui em um. E lá vamos nós. Ó, já tem um... Nossa, tá entupido o cano aqui. Cuidado. Mano, tá vindo muito aqui. Caraca. Eu acho que era melhor a gente ter tapado lá embaixo. Consegui colocar o gelo ali, ó. Aí você ergue até o topo. E depois quando você chegar lá no último bloquinhozinho, aí a gente desce quebrando. Ó, cheguei aqui no topo. Ih, caramba. Quebrei com a picareta errada. Ai, que burro. Aí, desse jeitinhozinho aqui, ó. Tô chegando. E tem uma galerinha aqui esperando eu, ó. Será que vai me empurrar pra cima? É empurrando pra cima. Tá levando. Sai da frente. Ó, o cara indo mais rápido que eu. Olha lá, senhor. Ai, eu caí do lado errado. Safadinho. Aí, ó. Tá vendo? A bolha nem deixa eu descer aqui, mano. Funciona certinho. Tá, agora deixa eu fazer aqui do outro lado. Que da hora. Ó, ó, ó. Tchuuu. Legal, já chegou eu tá aqui pra brincar também. Volta lá. Ó, o próximo passo, deixa eu decidir qual que vai ser o lado onde que a gente vai ficar. Tá, vai ser desse outro canto aqui. Então, nós vamos fazer tipo uma encruzilhada. A gente vai tapar aqui pra que fique apenas o caminho onde que os afogados vão passar. Ô, louco, véi. Deixa nós construir aqui mal terminando a farm. Os bichos já tão vindo. Desculpe. A gente vai ver a farm funcionando do jeito certo só quando a gente terminar tudo. Vou tirar esses blocos. Ó, essa parte aqui ela é bem simples, porém você tem que prestar bastante atenção. Se você fizer qualquer coisa errada, dá bosta, ó. Primeiro ali, você joga uma correntezinha de água. Depois, nesse canto também, uma correnteza. Nesse. Porém, elas vão parar todas nesse bloco. Então, você faz só. Coloca um bloco ali. Quebra. E coloca água de novo. Aí. Agora, qualquer bicho que aparecer, ele vai vir pra essa direção. Só pra que eles não saiam voando igual um foguete. Vamos colocar meio bloco aqui. Deixar tudo seguro. E, bom, a gente deu uma adiantada aqui. E ficou mais ou menos assim. Não se preocupe que essa daqui não é uma decoração final. Mas eu tentei fazer alguma coisa só pra que não fique muito feio. E aqui eu coloquei um espaço de cinco blocos. Você pode fazer aí do jeito que você achar melhor. Que essa parte aqui não tem muito segredo. E, soldado, não tá chegando ainda nada aqui. Porque ainda eu não coloquei areia da alma lá embaixo. Coloquei um já. Tridente. Ai, tridentado. Coloquei três. Falta mais um. Um, um, um. Coloquei. Mano, olha isso. O exército ali. Você tá vendo que tava seguindo você? Caraca. Ih, tico seu. Ah, já veio dois. E já veio o de tridente. Já? Cara, eu tô falando pra você. Essa farm aqui é tão absurda que você vai ver. A gente só esperar aqui. Vocês vão ver a quantidade de mob que vão chegar. Tá, vamos esperar um minutinho aqui. Caraca, que loucura. Mal esperamos um minuto aqui, gente. E não para de vir mob. Deixa eu ver quantas entidades tem. Já tem 30. Cara, tô falando. Se você seguir todas essas dicas que eu dei de você construir sua farm perto do bioma de river, sua farm vai ser a mais eficiente do jogo. Tá. Vamos tentar já matar esses daqui. Talvez minha espada ter fogo meio que dá uma prejudicada. Ô, louco. Já matei. Já caiu dois ali. Duas conchas na visão. Ô, louco. Sério? Duas conchas em um minuto? Uhum. What the fuck? Eu acho que demos um pouquinho de sorte, mas eu tô muito impressionado. E eu quero ver se a gente vai conseguir. Olha só o tridente com concha. Isso aqui é duplo. Tá, só veio outra concha. Mano do céu. Eu tô ansioso. E soldier, cara, olha só. A gente mal conversando aqui já apareceu muito mais mob. Eu quero muito fazer um teste e ver quanto que a gente vai conseguir em uma hora. Eu deixei duas camas aqui em cima, gente, porque é muito importante você prestar atenção em outras coisas. A farm durante a noite não funciona muito bem. E também quando você for fazer isso, tenta iluminar as cavernas que estiverem debaixo do oceano. Ontem, antes de começar a gravar isso, eu já tentei fazer isso pra tentar dar uma adiantada, que é um trabalho meio chato de fazer. Mas tenta prestar atenção em todos esses detalhezinhos e sua farm ficará igual a minha. Muito louco. Tudo isso pra você maximizar o spawn dos afogados, né? Que se não spawnar zumbis, esqueleto, aranha, esses barulhos e tudo. Mas muito bem, mano, soldado. Vamos fazer um pequeno teste. Eu vou deixar a nossa farm rodando por uma hora pra gente ter uma base legal de quantos itens e ela vai render pra gente. Isso mesmo, gente. Passou exatamente uma hora aqui e eu tava matando os mobs. Soldado, reparei que toda vez que essa farm quando chegava com 73 entidades, eles começavam a se sufocar e morrer. Então, quando ele chegava nesse número, eu matava ele. Eu acho que deu pra matar umas 4 vezes. Ó, vamos matar esses daqui e a gente já vê quantos itens deram aí, velho. Ó, como a minha farm de pesca deu 6 conchas, eu julgo que nessa farm deu 18 em uma hora. Ó, eu tô com 52 XP e eu nem vi. Aí sim, chegou a hora, vamos ver. Tá, caraca, olha isso, soldado. 40 conchas. Tá, deixa eu tirar essas bagunças aqui de carne de zumbi pra gente ver direito. Eu já vi que tem coisa pra caraca. Eu vou organizando pra você aqui, ó. É, então em uma hora com essa farm nós conseguimos 40 fucking conchas. Vamos conseguir fazer todos os nossos conduítos, nosso canalizador lá. Que belezura. E 5 tridentes. Devolve outro tridente aí, safadinho. Ah, ganhei o ativente. Tava aí, completa aí também. Que da hora, eu nem sabia que tinha esse ativente. Tá. Boa. Jogada de mestre. Mano, que belezura. Velho, sinceramente, eu não consegui encontrar uma farm mais eficiente que essa. Lembrando que você tem que fazer todos os paranauê que eu ensinei pra vocês aqui pra que ela fique mais eficiente ainda. Velho, se vocês gostaram do projeto que a gente fez hoje, não esqueça de deixar seu gostei. E também comente aí embaixo que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito, que também ajuda muito. Mano, soldado, brigadão pela ajuda, velho. Galera, vai lá no canal do soldado também que a gente tá fazendo uma série hardcore muito doido. Então é isso. Um grandíssimo abraço. Vejo vocês em breve. E até a próxima. Fui! Sou safado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.